Melhor assim, pra que fingir que você, você já não tem amor, se os teus desejos já não me preocupam mais, se na verdade pra você, Deus é nosso amor, ninguém me ganha. Melhor assim, amor, de coração, eu só queria que você fosse feliz, que outra consiga te fazer o que mais, que você tenha tudo aquilo que sonhou. Melhor assim, amor, de coração. Melhor assim, amor, de coração, eu só queria que você, Deus é nosso amor, não diz mais nada. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. A dor é minha, eu me aguento, pode crer, deixo que eu tenha de chorar para aprender, como esquecer com você. Amém.